Caralho, moleque, essa é foda de verdade Bandido Canguru, daquele jeito Explode tudo, cachorro No passado nós cantava a tal do Canguru Agora tamo progresso, cansamo de usar eco Olha a cara dos mena, olha a cara dos mena Só portando o ócleo Só com a camisa do Canguru, que nós segue a tradição Hoje é dia de baile, desentoca os foguetão Garrafa de 700, garrafa de Jack Denos Pode mandar 10 garrafas que as menina tão bebendo 10 quilos de ouro no peito, relógio oriental Seis garota acompanhante que eu busquei no litoral Royal Easy, Nitronite, Terrace, Sítio do Ré É o local que o bonde pisa rodeado de mulher E nós tem o que nós quer Carro, moto, apartamento, dinheiro e muita mulher Mas não para por aí, o bonde sempre quer mais É por isso que os moleque sempre tá correndo atrás É um aviso, é o retorno Os cria da zona sul, sai da reta Comedinha que é o bonde do Canguru Entendeu, cachorro? Tá gastando, tá luxando Porque a quadrilha é rica O bonde aqui no baile ostenta até mulher bonita Tá gastando, tá luxando Porque a quadrilha é rica O bonde aqui no baile ostenta até mulher bonita Tá gastando, tá luxando Porque a quadrilha é rica O bonde aqui no baile ostenta até mulher bonita Tá gastando, tá luxando Porque a quadrilha é rica O bonde aqui no baile ostenta até mulher bonita É o bonde do canguru, pô Respeita, caralho Essa vai ser estouro, cachorro Escuta o que eu tô te falando É o bonde do canguru, pô, retorno Tidewalk 3, porra Vai! Entendeu, cachorro?